A razão de Duryodhana sentir-se insultado ao término do sacrifício Rajasuya O rei Yudhishthira era conhecido como Ajatashatru, ou aquele que não tem inimigo. Portanto, todos os homens, semideuses, reis, sábios e santos ficaram muito felizes quando viram a conclusão bem-sucedida do Rajasuya Yagya executado pelo rei Yudhishthira. O fato de Duryodhana ser o único insatisfeito era surpreendente para Maharaj Pariksit, que pediu então para Shukadeva Goswami explicar o caso. Shukadeva Goswami disse Meu querido rei Pariksit, seu avô, o rei Yudhishthira, era uma grande alma. Sua disposição apropriada atraía todo mundo a tornar-se seu amigo, e, em consequência, ele era conhecido como Ajatashatru, aquele que nunca criou um inimigo. Ele determinou que todos os membros da dinastia dos Kuros tomassem conta dos diferentes setores da administração do sacrifício Rajasuya. Por exemplo, Bhima Sena recebeu a incumbência do departamento de cozinha. Duryodhana foi encarregado do departamento de tesouraria. Sahadeva incumbiu-se do departamento de recepção. Nakula encarregou-se do departamento de armazenagem. E Arjuna recebeu a missão de cuidar dos confortos das pessoas idosas. A característica mais surpreendente era que Krishna, a suprema personalidade de Deus, encarregou-se de lavar os pés de todos os convidados que chegassem. A rainha, a deusa da fortuna Draupadi, recebeu a tarefa de administrar a distribuição de comida. E porque Karna era famoso por dar caridade, ele foi encarregado do departamento de caridade. Deste modo, Satyaki, Vikarna, Hardikya, Vidura, Santardana e Burishwara, o filho de Balika, foram todos ocupados em diversos departamentos para administrar os negócios do sacrifício Rajasuya. Eles todos eram tão amorosamente apegados ao rei Yudhishtira que simplesmente desejavam agradá-lo. Depois que Shishupala morreu pela misericórdia do Sr. Krishna e fundiu-se na existência espiritual, e depois do final do Rajasuya Yagya, quando todos os amigos, convidados e bem-querentes, tinham sido suficientemente honrados e recompensados, o rei Yudhishtira foi tomar banho no Ganges. A cidade de Hastinapura hoje está à margem do Yamuna, e a declaração do Srimad Bhagavatam de que o rei Yudhishtira foi tomar banho no Ganges, indica, então, que durante a época dos Pandavas, o rio Yamuna também era conhecido como Ganges. Enquanto o rei estava tomando banho avabrita, diferentes instrumentos musicais vibraram, como mirdangas, búzios, tambores panava, timbales e cornetas, e os guisos de tornozelo das dançarinas soaram. Muitos grupos de cantores profissionais tocavam vinas, flautas, gongos e símbolos, e assim um som tumultuoso vibrou no céu. Os convidados magníficos de muitos reinos, como Srinjaya, Cambodja, Kuru, Kekaya e Koshala, estavam presentes com suas diferentes bandeiras e elefantes magnificamente decorados, carruagens, cavalos e soldados. Todos eles passaram em uma procissão, com o rei Yudhishtira na vanguarda. Os membros executivos que realizaram o sacrifício, os sacerdotes, os ministros religiosos e os brámanos, todos cantaram os hinos védicos em voz alta. Os semideuses e os habitantes de Pritiloka e Gandharvaloka, como também muitos sábios, derramaram flores do céu. Os homens e as mulheres de Rastinapura, ou Indraprasta, com seus corpos untados com guentos e olhos florais, estavam primorosamente vestidos com roupas coloridas e decorados com guirlandas, joias e ornamentos. Desfrutando a cerimônia, eles lançaram, uns nos outros, substâncias líquidas como água, óleo, leite, manteiga e iogurte. Alguns, até mesmo, untaram estes produtos nos corpos uns dos outros. Dessa maneira, eles desfrutaram da ocasião. As prostitutas profissionais, em grande júbilo, passaram estas substâncias líquidas nos corpos dos homens, e os homens reciprocaram da mesma maneira. Todas as substâncias líquidas tinham sido misturadas com cúrcuma e açafrão, e a cor era de um amarelo brilhante. Para observar a grande cerimônia, muitas esposas dos semideuses tinham vindo em vários aeroplanos, os quais eram visíveis no céu. Da mesma forma, as rainhas da família real, esplendorosamente decoradas e cercadas por guarda-costas, chegaram em diferentes palanquins. Neste momento, o Sr. Krishna, o primo materno dos pândavas, e seu amigo especial Arjuna, estavam ambos borrifando as substâncias líquidas nos corpos das rainhas. As rainhas ficaram envergonhadas, mas, ao mesmo tempo, seus belos sorrisos iluminaram suas faces. Devido aos líquidos lançados nos seus corpos, os sares que as cobriam ficaram completamente molhados. As diferentes partes dos seus formosos corpos, em especial os seios e as cinturas, ficaram parcialmente visíveis por causa do tecido molhado. As rainhas trouxeram vasos com as mesmas substâncias líquidas, e com seringas as borrifaram nos corpos dos seus cunhados. Como elas estavam ocupadas em tais atividades jubilosas, seus cabelos se soltaram, e as flores que decoravam seus corpos começaram a cair. Quando o Sr. Krishna, Arjuna e as rainhas estavam assim envolvidos nestas atividades jubilosas, as pessoas que não eram puras de coração, agitaram-se com desejos luxuriosos. Em outras palavras, tal comportamento entre homens e mulheres puros são agradáveis, mas faz com que as pessoas que são materialmente contaminadas fiquem luxuriosas. O rei Yudhishtira, em uma magnífica carruagem, atrelada a excelentes cavalos, estava lá presente, junto com suas rainhas, inclusive Dropadi. Suas características eram tão belas que parecia como se o grande sacrifício Rajasuya estivesse presente lá pessoalmente, juntamente com as diferentes funções do sacrifício. Em seguida ao sacrifício Rajasuya, havia o dever ritualístico védico, conhecido como Patnis Samyadja. Este sacrifício, que se executa junto com a esposa, também foi administrado apropriadamente pelos sacerdotes do rei Yudhishtira. Enquanto a rainha Dropadi e o rei Yudhishtira estavam tomando banho Avabrita, os cidadãos de Rastinapura, bem como os semideuses, começaram a bater em tambores e a soprar trompetes devido a seus sentimentos de felicidade, e caiu uma chuva de flores do céu. Quando o rei e a rainha terminaram banho no Ganges, todos os outros cidadãos, abrangendo todos os Varnas ou Castas, Brahmanas, Châtryas, Vaishas e Shudras, banharam-se no Ganges. Banhar-se no Ganges é recomendado nas literaturas védicas, pois em virtude de tal banho, a pessoa é liberada de todas as reações pecaminosas. Isto ainda é vigente na Índia, especialmente em momentos particularmente auspiciosos. Nestas ocasiões, milhões de pessoas tomam banho no Ganges. Após tomar seu banho, o rei Yudhishtira vestiu-se em um tecido sedoso novo e manta, e decorou-se com valiosas joias. O rei não só se vestiu e se decorou, como também doou roupas e ornamentos a todos os sacerdotes e aos outros que tinham participado do Yáguia. Desse modo, ele adorou a todos. Ele constantemente adorava seus amigos, membros familiares, parentes, bem-querentes e todos que estivessem presente. E porque ele era um Vaishnava, um grande devoto do Sr. Narayana, ele sabia tratar bem a todos. O esforço dos filósofos Mayavades para ver todos como Deus é uma tentativa artificial de unidade. Mas um Vaishnava, ou um devoto do Sr. Narayana, vê toda a entidade viva como parte integrante do Sr. Supremo. Logo, o tratamento de um Vaishnava para com as outras entidades vivas está na plataforma absoluta. Como a pessoa não pode tratar uma parte do seu corpo diferentemente de outra parte, porque todas elas pertencem ao mesmo corpo, um Vaishnava não vê um ser humano como distinto de um animal, porquanto em ambos ele vê a alma e a super-alma sentadas juntas. Quando todos se refrescaram depois de tomar banho e se vestiram com roupas de seda, brincos encrustados com joias, guirlandas de flores, turbantes, mantas longas e colares de pérola, todos se assemelharam aos semideuses do céu. Isto era especialmente verdadeiro em relação às mulheres que se encontravam muito bem vestidas. Cada uma delas usava um cinto dourado ao redor da cintura. Elas estavam todas sorridentes, com marcas de tílaca e cabelos cacheados soltos. Esta combinação era muito atraente. Aquelas pessoas que tinham participado no sacrifício Rajasuya, inclusive os sacerdotes mais cultos, os brahmanas que tinham ajudado, os cidadãos de todos os Varnas e os reis, semideuses, sábios, santos e cidadãos de Pritiloka, estavam todos muito satisfeitos com os procedimentos do rei Yudhishtira e, no final, eles partiram alegremente para as suas residências. Enquanto voltavam às suas casas, eles falaram dos procedimentos do rei Yudhishtira e, até mesmo depois de contínua conversa acerca da grandeza dele, eles não ficaram saciados, da mesma maneira que a pessoa pode beber néctar inúmeras vezes e nunca ficar satisfeita. Depois da partida de todos os outros, Maharaj Yudhishtira reteve o círculo mais íntimo de seus amigos, inclusive o senhor Krishna, não lhes permitindo partir. O senhor Krishna não pôde recusar o pedido do rei. Por isso, Krishna mandou de volta todos os heróis da dinastia Yado, como Samba e outros. Todos eles regressaram a Dwaraka e o senhor Krishna permaneceu, para dar prazer ao rei. No mundo material, todos têm um tipo particular de desejo a ser satisfeito, mas a pessoa nunca pode atender seus desejos até a satisfação plena. Entretanto, o rei Yudhishtira, por causa de sua inabalável devoção a Krishna, pôde cumprir todos os seus desejos com sucesso pelo desempenho do sacrifício Rajasuya. Da descrição do Rajasuya Yajna, tal função parece ser um grande oceano de desejos opulentos. Para um homem comum, não é possível cruzar tal oceano. Não obstante, pela graça do senhor Krishna, o rei Yudhishtira pôde cruzá-lo muito facilmente e assim ele foi liberado de todas as ansiedades. Quando Duryodhana viu que Maharaja Yudhishtira tinha ficado muito famoso depois de executar o Rajasuya Yajna e ficado sob todos os aspectos completamente satisfeito, começou a arder no fogo da inveja porque sua mente sempre estava envenenada. Em primeiro lugar, ele invejou o palácio imperial construído pelo demônio maia para os pândavas. O palácio era excelente em seu projeto artístico e animático e era condizente à posição de grandes príncipes, reis ou líderes dos demônios. Naquele grande palácio, os pândavas viveram com seus familiares e a rainha Draupadi serviu seus maridos muito pacificamente. E porque naqueles dias o senhor Krishna também estava lá, o palácio foi decorado pelas suas milhares de rainhas. Quando as rainhas, com seus seios pesados e cinturas delgadas, moviam-se dentro do palácio e seus guizos de tornozelo soavam muito melodiosamente com o movimento, o palácio inteiro parecia mais opulento que o reino celestial. Porque uma parte dos seios havia sido borrifada com pó de açafrão, os colares de pérola nos seios pareciam avermelhados. Com seus belos brincos e cabelos soltos, as rainhas pareciam muito atraentes. Vendo tais belezas no palácio do rei Yudhishtira, Duryodhana ficou muito invejoso. Ele ficou especialmente invejoso e luxurioso ao ver a beleza de Dropadi, porquanto ele nutria uma atração especial por ela, desde o começo do casamento dela com os Pandavas. Duryodhana também esteve presente na assembleia de seleção de matrimônio de Dropadi e junto com outros príncipes ele ficou muito cativado pela beleza de Dropadi, mas ele não conseguira conquistá-la. Certa vez, o rei Yudhishtira estava sentado em seu trono dourado no palácio construído pelo demônio Maia. Seus quatro irmãos e outros parentes, como também seu grande bem-querente Krishna, a suprema personalidade de Deus estavam presentes e a opulência material do rei Yudhishtira parecia não menor que aquela do senhor Brahma. Quando ele estava sentado no trono, cercado pelos seus amigos e os recitadores estavam oferecendo orações a ele na forma de canções agradáveis, Duryodhana veio ao palácio com seus irmãos mais jovens. Duryodhana estava decorado com um elmo e portava uma espada em sua mão. Ele sempre estava no humor invejoso e violento e então, por uma leve provocação, ele falou ásperamente com os porteiros e ficou irado. Pela habilidade do demônio maia, o palácio fora tão decorado em diferentes lugares, que caso alguém não conhecesse os truques, consideraria a água como assoalho e o piso como água. Duryodhana também foi iludido por este artifício e quando cruzou a água pensando ser assoalho, ele caiu. Quando Duryodhana devido a sua tolice tinha assim caído, as rainhas desfrutaram o incidente com risos. O rei Yudhishtira pôde compreender os sentimentos de Duryodhana e tentou conter as rainhas, mas o senhor Krishna indicou ao rei Yudhishtira que ele não deveria contê-las no desfrute do incidente. Krishna desejou que Duryodhana fosse enganado daquele modo e que todos eles desfrutassem de seu comportamento tolo. Quando todo mundo riu, Duryodhana sentiu-se muito insultado e seus pelos do corpo se eriçaram de tanta raiva. Sendo insultado assim, ele imediatamente deixou o palácio, curvando a cabeça, em silêncio e sem protestar. quando Duryodhana partiu em tal disposição violenta, todos lamentaram o incidente e o rei Yudhishtira também se ressentiu muito. Contudo, apesar de todas estas ocorrências, Krishna permaneceu calado. Ele não disse nada contra ou a favor do incidente. Pareceu que Duryodhana tinha sido posto em ilusão pela vontade suprema do senhor Krishna e este foi o começo da inimizade entre as duas facções da dinastia de Kuro. Isto pareceu ser uma parte do plano de Krishna na sua missão para diminuir o fardo do mundo. O rei Parikshit tinha inquirido de Shukadeva Goswami a razão pela qual Duryodhana não ficara satisfeito depois do término do grande sacrifício Rajasuya. E assim o caso foi explicado por Shukadeva Goswami. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 75 de Krishna intitulado A razão de Duryodhana sentir-se insultado ao término do sacrifício Rajasuya.